A gente pode aproveitar que está nesse mapa e eu vim para cá, eu vou te puxar. Olha aí quanto quanto com a engrenagem, eu te puxo. 1080. Agora esse aqui já é tudo DLC, que eu não ia ver colocar. Vem. Bora, né? Espera aí, deixa eu marcar. Aqui. Tá bom. Vai. Obrigado. Mais dois desafios e a lenda do passado vai ser milha. Imagina, é muito aí mesmo? Agora! Não, não. O que é que é, mano? E aquela missão de história lá do cara lá da pergunta que colocava apelido no tal fulano? Não lembra? Fala! Algum novo ou monstro raro espreitando por aí? Sim, ah. Recebi relatórios de um monstro valorizado pelo fluido contido em seus globos oculares. Hum, já tô até vendo onde isso vai levar. Sim. Você deve me trazer os globos oculares da criatura. Tome cuidado, pois eles precisam estar intactos até que eu possa usar seu fluido em uma poção. Manter os globos oculares intactos, entendido. Só pra saber, tá tudo bem entre você e o Corvus? Estamos bem. Estou mais preocupada com você. Os rumores falam de um monstro perigoso e único. Muito cuidado enquanto caça. Vá ao local marcado. Tem a casa aqui? Tem inibidor aqui? Ah, inibidor já nem precisa mais, porque... Pula o par do Z inibidor. Hã? Você acha que eu preciso? Ah, tem um nível ali, ó. Aperta o voo pra você ver. Tem aqui a trem de lenda ali, tá vendo? Ah, depois que desbloqueei tudo? Não sei como é que funciona. Plastificou o 9. Tem conseguido os dois. Aí, Carlos, é bom liberar, né? Vamos aqui, ó. Vamos pegar o monstro ali primeiro. Por favor, me ajuda! Ops! Pode ir. É inibidor aqui também. Parece que tá ali. Não consigo. É inibidor aqui, ó. 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 Estou aqui, dentro do negócio. Não estou nem para caçar, mas... Não, não. Estou aqui. Não, não, não. Estou dentro do negócio aqui. É inibidor, eu acho que vai ter inibidor aqui. Não, não. Estou indo. Hoje é um militar, né, que deu até aqui em cima. Eu acho que eu vou parar. Um bilhete, um delimidão, tá mais embaixo. Tá aqui em cima, ó. Tem senha. Aqui não tem nada. Colecionáveis. Não tem nada não. Senha do cofre, 444. O que você fez aqui? Bicho. O que é isso? Onde você está indo? É amarelo. Olha não, um ilibidor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, perdi a vida toda. Aqui, eu tô aqui, não peguei nada. Não, nem não. É aqui, ó. É onde eu tô. Não é onde você tá, não. Onde eu tô. Olha o inibidor marcando isso aí, ó. Mostra o seu mapa também. Ah, tem que descer. Gente. Olha lá, você tá ali em cima. É, mas é lá. Por esse bicho maldito. Tá escrito em entrada, ó. Entrada da área. Tô entendendo isso aqui. Tá onde eu estrei, meu Deus. Só que é por outro caminho. Ó, tem um negócio aqui. Tem. Calma, você não pode pegar agora. Calma. Mas aqui é pra sair, amor. Ali no cima da janela, hein. Mas ele vai sair ali. Tem que levar o carro lá pra fora, eu acho Não, nem sei pra onde que é pra levar esse carro Tô aqui fora Aqui, o bicho tá aqui Aqui, ó, investigação, ali Só que eu entro aqui, ó, tem uma porta aqui também Não deixa eu investigar O bicho tá puro aqui Meu Deus, né Eu vou dar a volta nessa igreja Agora não tem nada É aqui, ó, onde eu entro lá é aqui, ó É onde eu tava, né? Tá em cima? Tô aqui dentro Então pera, onde? Como é, né? É... Deixa eu ir aí fora Olha aqui pra mim Aqui, ó Olha aqui, ó, lá fora, eu acho que é É do outro lado É do outro lado Ah, agora vai pro outro lado Ah, agora vai pro outro lado Aqui, ó, meu Deus Tem essa e essa Tem essa e essa Aqui não tem nada Aqui não Tá vendo? O negócio é aqui, ó Nossa, você tá dizendo ali, velho Deu sem, amor Tô aqui, lutando Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O boneca tá atacando igual retardado Que o boneco tá atacando igual retardado Não tá vindo aqui Mas você foi lá pro meio, poxa Eu já te falei que você parar com isso Tem que ser tático Tá no meio dos bichos todos Ai, guarda Vem pra cá Matei o ultimo mano Não ta mais Não ta mais Joguei ali Matei Eu vim aqui um monte de veios E achava que não tinha Tem que matar Olha o tanto de bolsa aqui no chão É isso É dos pequenos Daí vão sair O negócio pode me chegar aqui Ah é pra mover Ah é daqui é negócio Vamos pegar a missão antes que buga Quando é que eu matei ele Pronto Acabou O que é isso Onde você está indo? Vou entregar a missão Fica boa Ah tá é porque eu saio por cima É lá no amarelo né? Aham Meu Deus ela sempre cai aqui Eu só dei uma cordada Porque ele vem tudo na minha É Só dei uma cordada Só dei uma cordada Porque ele vem tudo na minha É Agora não A Baba e eu estamos conversando Nós terminaremos depois Corvus Não é preciso fazer o jovem esperar Enquanto discutimos Muito bem Mas cuide de compreender bem minhas palavras Problemas? Não é da sua conta Não precisa se preocupar Acho que tá manipulando ela Como quiser Aqui estão eles Os olhos que você mandou buscar Em perfeitas condições Você merece toda esta recompensa Vai fazer uma noite agora Segura aí Vem cá ué Pode sair não O que eu posso fazer por você Baba? Seu tom está ficando familiar demais Coloque-se no seu lugar garoto Corvus Não seja grosso Seu próprio tom poderia melhorar Você não reconhece o seu lugar bruxa? Preciso lembrá-la novamente? O que tem entre vocês dois? Alguma coisa tá acontecendo E eu quero saber o que é Continua não sendo da sua conta O Corvus está certo Devemos ter uma relação apenas de negócios E eu tenho outro grande pedido para entregar Significa que eu vou prender e não coletar Precisamente Vá até a ilha do EGS E você vai encontrar uma multidão de virais Preciso que você pegue duas criaturas na armadilha Duas em uma Entendido O armazém já instalou a armadilha E não fique se achando Essas peras com certeza não vão facilitar Dificuldade é tudo que eu conheço, Baba Tá merda, mãe Tô que faltando Mãe, não adiantou a noite, eu segurei tempo para adiantar a noite Onde que é a missão? Pra lá Pra lá Vai ter que parar aqui, ó Pra dormir, ó Nessa cama ali, ó Deixa eu ver aqui Tem tão inibidor ali, ó No caminho, ó Aqui é de noite também Ó lá na cama Tem uma cama antes Tem não? Aqui, tem uma aqui Não, mãe Eu vou ficar lá perto, né? Mais fácil Ai, porra Vou te mostrar como é que eu vou Olha, amor Olha, na minha tela Deixa eu descobrir esse lugar aqui Vai Descobriu não? Cima do treco Olha lá de pular aqui Ai, amor Sai daí, cara Você falou Vamos descobrir Eu tô indo Descobri, velho Mas já descobriu, hein? Ah, nem eu tava voando ainda Se eu soubesse, nem tinha parado Olha o inibidor aqui com a senha Tem preciso de sair isso aí Deve tá lá embaixo eu acho assim aí você quer pegar esse ou você quer ir lá na missão né porque a inibidor não é não vamos direto na missão já tá forte pra cacete já 300 inibidões tá bonitão aí a inibidor faz gente tomar menos dano de bicho que é né pera aí e aí é na missão então né é a lenda que os vigilantes não todos construíram esses mais a a a a a a a a o a o a a a é só 2 vai para ver eu tinha perdido Não tinha liberado botão bicho bem é E vai pra dentro. Tem que liberar ele do botão, velho. Libera pelo seu ar. Deu, deu, deu. Deu, deu, pode vazar. Deu, deu. Deu, deu, deu. O que é isso? E aí 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 Ê E aí E aí E aí E aí E aí Começou a infinita, igual o do livro. Não fala não. Aiden, como foi? Dois virais espumantes e embalados para a viagem. Que maravilha! Eu posso fazer toda a sorte de poções e medicamentos com esses órgãos vivos. Você salvou muitas vidas hoje, Aiden. Vila é dor, ou o que sobrou dela, está muito grata. Bom, tudo em uma única noite de trabalho. Oh, essa já é a sexta missão. De novo, meu Deus. Tanto. É igual do livro. De que tipo de entranhas você precisa hoje? As glândulas sudoríparas de uma criatura raramente vista. Raramente vista, mas foi vista recentemente, né? Muito recentemente. E é bem difícil de não ver quando ela sai à noite. Com as secreções de tais glândulas, poderei fazer todo tipo de aromas para atrair ou repelir infectados. Mas cuidado, Aiden. Mas cuidado, Aiden. Essa criatura só sai à noite. E isso não é nem metade do que pode te chocar quando você encontrá-la. Intrigante. Eu volto logo. Caramba, amanhã. Já é o sexto bicho que não vai pegar pra lá. Não tá nem tão longe, tá bom. Eu vai pegar pra lá. Ah, velho, não gosto desse trem de voar, sério, nunca deu certo. Não, mas de boa, se tem essa lua melhor. Não, perfeito. Eu pulei na água, hein? Eu tô aqui. O que é isso desse bicho? Quem tá doido? Vai, vai. Ah, mano. Eu vou dar uma olhada. 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 Aqui estão as glândulas sudoríparas. E você tava certa. A caçada foi eletrizante. Você devia ter ido comigo, Corvus. Talvez um choque daquelas criaturas ia animar você. Fale comigo assim de novo e sofra as consequências. Eu não provocaria o Corvus desse jeito. É melhor pegar sua recompensa e partir. Outra missão, Babacete. 300. Vai ficar só aqui. O que você tem pra mim? Caçando. Tenho um cliente com um pedido direto. Meu nome é Harlan. A Baba me falou de você. Sobre sua bravura em procurar ingredientes raros. Eu faço o que me pagam pra fazer. Nada especial. Ah, não. Mas você tá errado. A Baba, ela salva as pessoas. E já que você ajuda ela, isso significa que você também salva as pessoas. Então, o que você precisa? Meu pai. Ele tá morrendo. Um parasita sanguíneo. A Baba diz que pode ajudar, mas ela precisa de alguns ingredientes bem raros. Certo, então eu vou atrás deles. Como eu disse, nada especial. Mas dessa vez é muito perigoso. Perigoso demais. Não poderia permitir que a Baba pedisse em meu nome. Não seria correto, nem mesmo pra salvar meu pai, se eu não pedisse pessoalmente. O que é tão perigoso nessa caçada? Lembra daquele demolidor e valentão que você caçou pra mim há um tempo atrás? Acontece que há mais dois deles na cidade. E eu preciso do tecido de ambos para salvar o pai do Harlan. Eu sinto muito por ter que pedir isso. Está tudo bem, Harlan. O Aiden vai ajudar. Agora vá. Fique com seu pai. Sim. É claro que você tá certa, Baba. Outro par de infectados mutantes, né? Cassius, Aiden. Você estaria fazendo um favor ao Harlan e a muitos outros residentes ao livrá-los de tais abominações. Deixa comigo. Mais. Mais bicho. Isso é um oito, amor. Vamos dequetar. Ó, tem as casas pra liberar. Espera, amor. Isso não precisa de fazer a noite se quiser, não. Sai daí, tem bicho. Eu tô tentando entrar. Tem calma pra dormir aqui, ó. Vem cá. Caramba, oito missão dela, igual do livro. Do livro tá em qual? Oito. Não tem muito. É mais de dez capazes. Deixa eu ver do livro. Quanto tem? O livro tá no sete. Meu Deus do céu. Espera aí. O dela já vai mais, com certeza. O livro tá no sete. O livro tá no sete. Ah, tem uma casa pra liberar aqui, ó. Podia ter ido voando. Olha, eu vou liberar aqui. Onde eu tô? O que é isso? AOLF O que você faz isso? Eu preciso de uma profunda Olha só E aí Eu não sei Onde é que ele subiu ali, pô? Vamos aqui, ó. Tá bom, acho que você vai liberar, que não adianta eu subir lá. Ele subiu Roblox, né? Ele subiu o Roblox. Ele subiu. Onde é que ele subiu? Ele subiu. Onde ele subiu? Ele subiu. Ele subiu. pronto cara o céu ficou nublado é outra casa ali tem a missão aqui né eu desviei o bicho não morre, não sei porquê eu não to dando dano, merda, merda, não quebrei vou tacar fogo no quezanê, tacar fogo nesse, tacar fogo nesse esse ele ta lvl 3, tem uns lvl 8 ali pra mãe não nossa véi não matei lvl 3 vamos ver se deu missão, não deu não 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 E aí Nossa mano ele dá muito grande E aí 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 é o problema que eu tô sem cura já você gasta todas as guerras? gasta pegou fogo tá quebrando a arma mentira 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 eu vou jogar as minas aqui no chão pra ver se eles pisam toma peguei 3 minas aí explodiu otário vem vem explodiu nossa véi sacanagem nossa mano de trás pegou a minha eu digo eu vou jogar as minas ai alguma, meia falinha não é não não fai é eu não o que é isso não morre não velho e eu vou agarrar a mão e eu tô jogando pedra tá os dois de mim velho é foda aqui olha aqui onde que eu tô depois você vê o vídeo então olha onde que eu tô lutando não tá vendo enxerga aqui porque ele não sabe não dá para beber não tá não tô vendo os bichos os dois batendo em mim que eles e aí e aí e aí e aí e olha que mentira e vai quebrar minha arma se eu não pagar a mão Eu morri. Esperava, né? Estou aqui embaixo? É isso? Foda! É uma coisa mais linda. Vou morrer agora. Vai agora. Não, morre. Nossa. É a vida dele, né? Morreu. Opa! Opa! Eu esqueço desse ataque. É pro lado, quer dizer. Outro. Meu Deus. Mentira, deixa eu bater no pão. Minha arma quebrou aqui. Só nesse bicho. Olha lá. É a vida da minha arma. Tem uma casa bem aqui pra liberar. Não. É a igreja. É a igreja. Tem um inibidor aqui também. Tem um inibidor. 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 A fita aqui. Contentor de inibidor detectado. O que é que tem um tremor em cima? Sei lá. Espera aí. A casa está ali embaixo. Aqui em cima não tem nada. Tem como subir ali. Eita, amarelo. É o sino. Não tem nada. Hã? Eu vou na casa ali. Contentor de inibidor detectado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que loucura. Cadê a casa? Eu marquei essa porcaria. Tem um trem aqui. Tem inibidor? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Não tem nada. Não sei subir ali não. Não, não, não. Eu não sou mole, não. Oh, Deus. Eu acho que eu tenho a chave. Não, o problema é esse. Nossa, quase. Não, não é a vida. Não uso a corda ali, não uso nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos deixar. Oh, tem um negócio de energia aqui. Vamos ficar bom. Não é pra fora. Não, não. O que você está aqui? Não, não. Não, não. Não, não. O que você está fazendo? 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 Entrarei em contato. Ah, não tem não. Ah, acabou. Acabou. Viajando. Mas eu só vou dar o atacado legal. Você gosta? A do livro também é massa, né? O livro é até fácil, hein? Ah, aqui, ó. Teleporta pra aqui, no outro mundo. No outro mundo, na outra cidade. Bem simbão. Isso. Não tem nada aqui? Eu vou te puxar. Ó. Tem duas missões aqui, da DLC e do livro. Qual que você quer fazer? Vamos liberar essa casa aqui e pegar os livros. Eu fiquei esperando três anos pelo torneio da Arena do Massacre. Meu Deus, não era por aqui, não. O primeiro torneio... O primeiro torneio da Arena do mais de ano mais de ano passado. O primeiro torneio está se meckrando. O primeiro torneio da Arena do programa do Sesc. O primeiro torneio da Arena do o desejo. Eu e meus amigos Não tá aparecendo o que sabe Olha, tem um monte de ponto esquisito ali Olha O que é que aparecendo no mapa? Encontra, sai fora Faltante encontro Meu Deus, onde que tá essa casa? Não, é túnel Tá ali ó, marquei pra você Eu tô indo acertar, né? Não, tá amarelo Olha só Ah, não, não Tá de brincadeira, né? Você não vai Não, não, não Não, não, não Não, não, não O bicho tá... Eu morro Tem outro Tem outro Isso Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro O que é que é que é que é a próxima missão? Tem outro Tem outro Tem outro Mano, esse tempo se vai com o chão, galera. Ai, meu Deus. Isso da hora, bom que essa bolsa tem ganhado. Morrer para a queda, tem ninguém, não tem missão, não tem nada para te matar. Estou morrendo para eu parar a queda. É, creda. Aí é pior ainda. E aí, os olheiros vão soar um alarme. Cuidado aí. Corre, esquece de todos enclosos, cara. O tempo está fazendo a linha de chegada. Não tem lanterna. Usa explosivos com perforo. Eles podem ajudar. E aí, eu vou anotar. Ah, eu não sei. Não, 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 não. Usa explosivos. Eu acho que a camp é explosivo. Não, 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 não. Por que eu não abri paraquedas nesse daí, velho? Ah, bumbi no paraquedas. De novo. Acabou. Até isso. Acabou. Aê, boa. Deu certo. O que é opcional de beber com ele, velho? Muito bem. Que grande resultado. Falo com você no próximo desafio. Ela tem que beber com ele ou já liberou o próximo? Você passou em três testes. O próximo é a classificação final. Ah, ela liberando. Mas primeiro, o venerável júri do teatro do massacre precisa aprovar seu avanço. Avisarei quando houver uma decisão. O que é isso? Aê, tem muito a base. Essa novinha. Pode dizer. Boa. O que é isso? O próximo tem no massacre, sumiu, velho. Oi, esses mapas aqui. Quem é você? Ogar. O pai do Ciro. O DLC, né? Quem é você? Vem ao batistério. Vou te contar tudo. Estarei aguardando. É o pai do Ciro. Ó. Não, gente. Hum? Não. Não, não, gente. Eu vou desligar aqui. Vou ficar para dormir aqui. Eu vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. O que é que eu vou desligar?